Bom, e a gente continua falando então sobre essa safra recorde aqui no estado do Piauí, agora com o Elivaldo Barbosa, né, aqui no estúdio. Elivaldo, que excelente notícia, né? Bom dia pra você. É isso, Gorete. Bom dia. Excelente notícia. Uma safra superior a 6 milhões de toneladas nunca foi registrada no agronegócio piauiense. E há alguns fatores relacionados a esse excelente desempenho, Gorete. E aqui eu elenco alguns. Por exemplo, a área plantada cresceu pouco mais de 6% em relação à safra passada. A produtividade chegou a 12%, considerando o Gorete uma média de todas as lavouras. E o incremento em relação à safra passada foi de 22%. No ano passado, o Piauí colheu pouco mais de 5 milhões de toneladas de grãos. Agora, mais de 6 milhões de toneladas. Um número bastante expressivo considerando o crescimento. Só pra você ter uma ideia, a região nordeste cresceu em torno de 17%. E o Brasil, apesar também de estar colhendo uma safra recorde, mas o crescimento em relação ao ano passado foi de pouco mais de 6%, não chegando nem a 7%. Então, o Piauí cresceu mais do que o nordeste e mais do que o Brasil. E vislumbra aí uma expectativa muito boa para a expansão do agronegócio. Mas eu elenco também um fator considerado, eu diria até, Gorete, indispensável. O fator clima este ano. É porque do ano passado para cá, este ano principalmente, a gente teve... Ninguém pode reclamar, não é, Gorete? Chuvas em boa intensidade e, o mais importante, muito bem distribuídas. Não se ouviu falar nem mesmo em veranicos grandes, sobretudo na região do Cerrado, considerada a mais produtiva do estado. Então, tudo foi a favor de uma super safra de grãos no estado do Piauí. Muito obrigada, Livaldo. Até a próxima. É isso, Gorete. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.